Um resgate de uma brincadeira de infância de muitos, o bodoque ou o estilingue virou modalidade competitiva na cidade de Venâncio Aires, município da região centro do Rio Grande do Sul. 98 competidores divididos em duas categorias, prata e ouro, disputaram o primeiro lugar. A competição reuniu representantes de 15 municípios do estado. O campeão da modalidade prata foi Luiz Cláudio Lindner Alves, de 50 anos, morador de Arroio dos Ratos, que recebeu o prêmio de R$ 500. O segundo colocado foi Guilherme Augusto Wener, que levou para casa R$ 250 como prêmio. Os grandes vencedores da competição foram Joel Moraes dos Santos, de 15 anos, que arrematou os R$ 1.500 na categoria ouro, seguido por Carlos Schwenberg, de 53 anos, que levou o prêmio de R$ 1.000. O primeiro torneio de bodoque foi promovido e idealizado por Rogério Worte. Influenciador digital, ele é conhecido como Alemonzito. O primeiro torneio de R$ 500.